Fala aí pessoal, hoje são 3 de junho de 2017, sempre teve essa orquídea aqui na pedra, esse ano ela resolveu forar, olha só, nativo, eu estou sozinho, já mostrei uma vez também, grudar na pedra, ele ainda vai abrir a flor, aqui já tem uma semana e meia que está aberta, pode ver, eu não sei que espécie é essa, mas depois se alguém conhece, bota nos comentários, só mostrando como é que é a natureza, ninguém cuida, ninguém faz nada, ela está agarrada numa pedra, vocês podem ver, vou pegar mais de longe aqui, pode ver que é agarrada numa pedra, um outro tipo de planta aqui do lá também, temos musgo, pedra, tudo natural da forma, pode ver aí, na flor dela, como é que é, abre 5 pontas com um negocinho no meio, pode ver aí, ó, é isso aí pessoal, valeu, mostrando aqui mais uma espécie de orquídea, agarrada apenas, até a próxima.